3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 3, e b o O DEMD é tudo 3, o DEMD é tudo 3 Assim não dia da carta de Akai e de G3 Mas o DEMD é tudo 3, o DEMD é tudo 3 Assim não dia da carta de Akai e de G3 Já tentaram várias vezes aqui no Morro Soar Mas a tropa do DEMD botou eles Saudade do Mano, Neto, Fernando e o Mano Gil Bisulai, Marcelo, Russo, Batórea, Logan e Pio O restante dos irmãos, que se for pra não voltar Fazem falta no morrão, saudade que vão deixar Mas dentro de um bom tempo o morro ficou tranquilão A truque e os verme tentam acabar no morrão Eles pensam que intimida, mas aí eles se ferram Tem mais que se soltar, vai usar sinal de guerra Um maluco, Guarabu, Guiú, Gui, João, Teles Praia da Rosa, Zaguia, Maru e NPS O Dendê é a boa vista, passa a rampa e a tribo O bonde tá pesadão e o Dendê tá protegido E o Dendê é tudo três, o Dendê é tudo três Sinal de HK, de HK e de G3 Mas o Dendê é tudo três, o Dendê é tudo três Sinal de HK, de HK e de G3 E aí, dois P do Dendê, tu trabalha pra três? O Dendê é tudo três, o Dendê é tudo três O Zula e Marcelo Russo, a história é Logan e Pio O restante dos irmãos e se for pra não voltar Fazem conta no morrão, saudade que vão deixar Mas dentro de um bom tempo o morro ficou tranquilão A truque e os verme tentam acabar no morrão Eles pensam que intimida, mas aí eles se ferram Tem mais que se soltar, vai usar sinal de guerra Um maluco, Guarabu, Guiú, Guiú, João, Teles Praia da Rosa, Zaguia, Maru e NPS O Dendê é a boa vista, passa a rampa e a tribo O bonde tá pesadão e o Dendê tá protegido O Dendê é tudo três, o Dendê é tudo três Sinal de HK, de HK e de G3 Mas o Dendê é tudo três, o Dendê é tudo três Sinal de HK, de HK e de G3